Música Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da rodada da Série C do Campeonato Carioca. No último domingo, a TV Alerj transmitiu a partida entre o CAC Brasil e o Independente, no estádio Joaquim Flores, em Milópolis, pela décima rodada da competição. As duas equipes estão em situações muito diferentes na tabela, enquanto o Independente entrou em campo na terceira colocação e com um dos melhores ataques do Cariocão, o CAC Brasil estava em 11º. Por outro lado, os dois times vinham de derrotas e precisavam vencer para continuar brigando por seus objetivos no campeonato. Não conseguiu acompanhar a transmissão? Não fica triste. A gente resume tudo para você agora. O primeiro tempo no Joaquim Flores deixou a desejar. Os times não conseguiram trabalhar bem as jogadas e choveram lançamentos de longa distância para chegar ao ataque, principalmente por parte do Independente. Quem esperava que o tricolor praiano ia ter vida fácil se decepcionou. Inclusive, o CAC Brasil, que está bem atrás do adversário na classificação do campeonato, foi superior durante quase toda a primeira etapa. A única oportunidade do Independente foi criada pelo atacante Binho, que reconheceu que o time estava com dificuldades no jogo e que precisava melhorar para sair com os três pontos. Nós estamos tocando muita bola atrás e está faltando só encaixar o último passo para a gente finalizar e sair para a vitória. Do lado do CAC Brasil, que foi fundado na Rua dos Inválidos, no centro do Rio, nossos comentaristas destacaram a atuação da dupla de ataque. Luquinhas e Lucas Félix deram trabalho para a defesa do Independente. Outro jogador que chamou a atenção foi o habilidoso camisa 7, Bernardo, que conseguiu colocar a bola no chão e criar boas jogadas. Essa foi a primeira partida do CAC Brasil na TV Alerj e Bernardo falou sobre a importância da transmissão. Serve de vitrine, né, pra gente. A gente vem num clube que, infelizmente, não tem tanta visibilidade, mas graças à transmissão aí a gente consegue ter um pouco mais de visibilidade e aparecer um pouco mais de futebol carioca. No segundo tempo, os dois times voltaram melhores. E parece que a entrevista para a TV Alerj inspirou o Bernardo, que quis deixar o dele. Aos 10 minutos, o camisa 7 aproveitou a sobra, pegou de primeira e balançou a rede do Joaquim Flores. Gol do CAC! Depois de levar o gol, o Independente, que já tinha se encontrado na partida na volta do intervalo, começou a ter o domínio do jogo. A pressão do Tricolor foi premiada com um gol de empate, que saiu aos 20 minutos. Após uma cobrança de lateral, a defesa do CAC falhou e o atacante Andinho não perdoou, fechando o placar de CAC Brasil 1, Independente também 1. Gol do Independente! O empate em 1x1 não foi bom para nenhum dos times. O Independente, que está brigando pelas primeiras colocações na tabela, viu o paduano abrir uma diferença maior no número de pontos na liderança do campeonato. Ficou no bolo e vai precisar correr atrás dos três pontos no confronto direto contra o Juventus para ficar mais tranquilo. Já o CAC Brasil, com um empate, viu o G4 ficar ainda mais distante. Vamos conferir agora a tabela após a décima rodada. O paduano é o líder com 27 pontos e segue invicto na competição. Em segundo lugar, aparece o Belfort Roxo com 24 pontos. E depois, olha só como fica embolado. O Independente e o Império Serrano estão fechando o G4 com 22 pontos, seguidos pelo Búzios com 21, o Juventus com 19, que tentam entrar ali na zona de classificação. Em sétimo lugar, aparece o Uni Souza com 17 pontos. Em oitavo, o Barcelona com 15 e o CAC Brasil ganhou algumas posições, chegando à nona colocação com 13 pontos. Em décimo está a União Central, com os mesmos 13 pontos do CAC Brasil. Em décimo primeiro, vem o Atlético Carioca, também com 13 pontos, seguido pelo Itaboraí Profute, com 9, o Santa Cruz com 8 e, por último, o Bela Vista, com apenas 4 pontos. Vamos falar agora da próxima rodada? Todos os jogos serão na quinta-feira, dia 22 de julho. Às 10 horas da manhã, o Itaboraí Profute enfrenta o Uni Souza. É o único jogo pela manhã. Às 15 horas, o Barcelona encara o Atlético Carioca no Joaquim Flores. O Búzios vai jogar contra o Paduano e o Independente enfrenta o Juventus. Esses dois últimos jogos vão ser importantes para o G4. Ainda às 15 horas, a União Central recebe o CAAC Brasil e o Belfort Roxo enfrenta o Santa Cruz no CFZ. Esses são os jogos da 11ª rodada da Série C do Cariocão. Para saber todos os detalhes da Quintona, fica ligado aqui com a gente na TV Alerj. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho